Eu vendi ali numa fase, assim, pós Product Market Fit, mas, assim, ainda não tava botando tanto pé no acelerador como a Videmob já tá. Então, é uma outra fase de empresa, então tá sendo interessante. Não chegou ao ponto de scale up, apesar de estar com o produto, de certa forma, validado, né? Não. Foi, tipo, justamente essa era a tese do Series A. A gente vendeu antes de chegar nessa parte de escala. E você tá usando essa, a sua curiosidade e o seu lado esponja pra aproveitar desse momento, pra aprender essa dinâmica, né, de ir como executiva numa organização maior, de certa forma, né? Com certeza, com certeza. Temos dito bastante coisa e o Product Marketing é um papel muito empreendedor. Porque é uma coisa muito de go to market, então, assim, quem é o público-alvo, qual é a estratégia de pricing, quem são os concorrentes, como que a gente se diferencia deles. Então, ele é um papel bem empreendedor.